Onde, onde fica, onde é onde, que te vejo perto ou longe, bem lá dentro ou fora de mim, mande, o meu corpo como o teu tanjo, o espaço longe que é perto, tão aberto dentro de mim. Mãe, onde, que te sigo, corre, vem, onde, que te quero, roda gigante, brincadeira que não tem fim. Mãe, já, já viveu, já teve, já foi, já, sabe onde, sabe o que é lá, ter-te sempre, mas sempre assim. Mãe, onde, que te apavora e emanja, a voz que devora, oxalá, ora, pois um dia como onde.